Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que cria um programa para implementar políticas de incentivo ao comércio varejista do Estado. Chamado de Grão em Grão, o programa vai desenvolver estratégias destinadas à conscientização da população sobre a importância do setor e da procedência dos produtos comercializados. A iniciativa privada e o poder público devem fazer parcerias, visando a geração de emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e os pequenos negócios. A proposta do deputado Márcio Canella foi aprovada em segunda discussão e depende agora da sanção do governador para virar lei. As gratuidades e ingressos de meia-entrada para eventos e jogos realizados em estádios do Rio de Janeiro devem ter condições de venda e retirada equivalentes às dos ingressos comuns. O projeto da deputada Dani Monteiro proíbe restrições de dia, horário ou local de retirada para esse tipo de ingresso. A proposta foi aprovada ainda em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez pelo plenário. Todos esses tipos diferentes de ingressos, inteira, em lotes, meia-entrada, gratuidades, devem ter um conceito equânime de distribuição. Então, se só puder retirar na bilheteria 1, todos também só poderão ser retirados na bilheteria. Se pode pegar o QR Code no e-mail, então pode ser para todos. Isso não aumenta a quantidade de gratuidade e isso garante a acessibilidade da lei para crianças e idosos. Alunos bolsistas matriculados nas escolas do Sistema S podem ter direito à gratuidade na passagem de ônibus intermunicipais no estado do Rio. Segundo o texto, para ter o direito assegurado, o aluno deve possuir bolsa integral, estar matriculado no ensino médio ou em um curso de formação técnica e profissional, ter pelo menos 75% de frequência e renda familiar de até um salário mínimo e meio. Vale ressaltar que o Sistema S é composto por instituições de ensino que são administradas de forma independente por federações empresariais. O projeto aprovado é em primeira discussão. Vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Importante para eles e importante também para as empresas. Ter ali um quadro qualificado, já treinado, é importante para as empresas. E também é importante dar possibilidade de emprego para essa juventude. Então, possibilitar o complemento desse valor do transporte para que eles não desistam, porque o principal motivo das existências tem sido a falta de recurso para pagar o transporte. Então, por isso a gente propôs esse projeto de lei. Já o deputado Vinícius Cozolino apresentou a proposta que cria um programa de doação de materiais para estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas do estado. O objetivo é fornecer materiais didáticos e equipamentos necessários ao desenvolvimento acadêmico de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para alunos com alto desempenho. Segundo o texto, os beneficiados precisam estar inscritos no Cade Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou ter desempenho acadêmico destacado, conforme critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. Livros, estetoscópios, jalecos, equipamentos de laboratório, softwares e demais materiais específicos estão entre os materiais que podem ser fornecidos pelo programa. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez pelo plenário. Às vezes, alunos que estudam odontologia, por exemplo, precisam comprar equipamentos muito caros e não conseguem fazer isso com a bolsa que recebem ou exatamente com esse tipo de coisa. Então, tenho certeza que vai dar também segurança jurídica a empresas do terceiro setor, do Sistema S, Firjan, Fê Comércio, enfim, todas as pessoas que queiram fazer esse tipo de doação como forma de auxiliar a sociedade na formação dessas pessoas. Música 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 Música